Vamos sair do Camurupim, olha aí, olha aí O cara mais profissional em corte de Camurupim aqui, ó Da região, tá fazendo fila já gente pra comprar Camurupim Dá tempo ainda, galera Hoje é aberto até 6 horas pra demanda, hoje é aberto até 6 horas pra demanda O rei do Camurupim, o rei do Camurupim de Itapipoca Bota quente, Wilson, faz o corte do bicho, Wilson Vai, olha aí como é que é, olha aí Negado, isso é um porco, Wilson Isso é um porco, Wilson Chama Bota quente, Wilson O homem sabe cortar um Camurupim mesmo, olha aí, ó Isso daí é um porco, é Olha como tá gordo aí o Camurupim, ó Cuida, irmão Jovã, ainda Do Figorifilão, teu Camurupim chegou O Wilson Cigarão de Tom Corpo Bota quente, Wilson, da Peixaria Praiana Tá porco a Ceará, Rua Vicente Ciebra É Tá porco a Ceará, Rua Vicente Ciebra